Aí galera, estamos quase chegando em São Luís aí, estamos passando por uma cidadezinha aqui que eu não sei o nome, está uns 70 quilômetros aí de São Luís Já vou descobrir o nome dela aí, são 10 horas da manhã do dia 3 de junho, desde o 6 de 2015 O estado do Maranhão, temperatura de 32 graus, com variações Deixa eu ver o nome, ver se eu acho o nome dessa cidade aqui, não sei, cheio de barraquinhos Bastante comércio Movimento Grande aí, Liri Santa Rita, Santa Rita Santa Rita, Santa Rita do Maranhão Pouco antes de São Luís aí do Maranhão O pessoal monta loja, cara, no meio das calçadas Muito doido, muito doido Muitas feiras assim, sabe, de roupa, de comida, de tudo no meio da Das ruas, eles fecham a rua assim, fazem muitas Muitas feiras, fira, cuidar Movimento intenso o tempo todo, todos os dias Circulação grande de pessoas Estrada muito ruim, muitas lombadas, muitas lombadas O tempo todo, no decorrer da rodovia, o tempo todo lombadas Que faz em torno de 30 km por hora, mais ou menos, na média São muitas lombadas É cada 200, 300 metros de lombadas, no decorrer da rodovia, porque não é lombada, é buraco O decorrer da rodovia inteira Estrada muito ruim, péssima, conservação Movimento grande Muitas motos, sem capacete, sem nada Estão nem aí, patuba É como eu já falei anteriormente, essa inclusive É como se fosse cultura e Não tem que estar nem aí, então fica assim Movimento muito grande, como vocês podem ver aí Imprudência, o cara corta, atravessa, não tem retorno, não tem faixa, não tem nada É... Tipo lá, que trânsito da Índia, lá Eu acho que lá até mais... Lá é melhor Ó, o cara desengatou a carreta ali no posto Olha lá, olha lá Desengatou um lugar que não era certo A carreta caiu Estão vendo ali? Defundou os pés Isso aí é um detalhe, viu? É bom, tem que ser pra olhar Às vezes quando vai desengatar a carreta Às vezes o chão não é bom Afunda, quebra É um detalhe Bastante farinha, o pessoal vendendo aí Passamos, hein? Santa Rita Um pouquinho antes aí de São Luís do Maranhão Deixamos registrado aí também, galera Um abraço